Somatropina para o tratamento de baixa estatura pelo plano de saúde. Será que é possível pedir que o seu convênio médico cubra esse tratamento para o seu filho ou para a sua filha? Eu vou explicar isso agora para vocês. Muitos pacientes com baixa estatura têm procurado o seu plano de saúde e exigido na justiça o fornecimento de medicamentos como a somatropina, como o hormônio de crescimento, por exemplo, e, nos casos de meninas, inclusive o bloqueio da puberdade precoce. Note, muito longe de ser uma causa absolutamente tranquila e pacífica, o que posso dizer a vocês como um advogado especialista em ação contra o plano de saúde e habituado a fazer processos de norte a sul do Brasil, já que hoje uma ação é inteiramente eletrônica, é que a justiça tem sido especialmente sensível neste tipo de caso. Mas alguns cuidados ao manejar esse processo são importantes e eu vou tentar aqui jogar luz sobre o tema, a fim de que, claro, vocês possam conversar com o médico e pedir que o profissional faça um bom relatório clínico. É essencial nesses relatórios médicos que o profissional descreva um CID, um Código Internacional da Doença. Por quê? Porque se simplesmente for alegado baixa estatura, pode ser que um juiz venha a entender que este tipo de caso é exclusivamente estético. E muito longe disso, há sempre um CID associado, inclusive a baixa estatura ou a outros problemas. Pode haver um problema na hipófise ou pode não haver um problema na hipófise, mas mesmo assim ter um CID associado. Eu não vou ficar aqui falando de CID, mas na descrição do vídeo depois eu coloco aqui alguns dos CIDs para vocês que têm sido usados, mas longe de querer ensinar um médico a fazer o trabalho dele, porque no final de contas eu sou apenas o advogado que lida com isso na justiça invariavelmente, mas o profissional muito melhor do que eu vai saber colocar um CID dentro desse relatório médico. Mas digo isso desde logo porque é importante diferenciar aquilo que é o tratamento para uma doença de uma questão exclusivamente estética. E muitos juízes têm exigido o CID dentro do relatório sob pena de entender então que o caso é exclusivamente estético. Claro, é muito importante então que o profissional faça um bom relato, que escreva então as razões pela qual, naquele caso especificamente, a indicação clínica para o tratamento dessa forma. Em posse disso, faça a solicitação ao plano de saúde. Muita gente me pergunta se não seria melhor processar o SUS, por exemplo, ao invés de processar o plano de saúde. Olha, são dois caminhos diferentes e dois caminhos possíveis, mas note, o SUS é, em geral, mal cumpridor de ordem judicial. Ou seja, se você tem um plano de saúde, é possível exigir que o seu plano de saúde faça o custeio disso, porque sendo ele condenado, a justiça determinando que o seu plano de saúde é, sim, obrigado a pagar esse tratamento, será muito mais rápido fazer o custeio disso pelo plano de saúde. Uma única ação judicial pode permitir que todo o tratamento dessa criança, desse adolescente, desse pré-adolescente, seja coberto pelo plano de saúde, consoante a indicação médica. Portanto, vamos lá, peça que seu médico faça um bom relatório clínico e não esqueça de pedir que ele coloque o CID. Peça que ele descreva, por exemplo, que outros tratamentos foram tentados ou, se você quer, por exemplo, fazer uma ação contra o SUS, peça que ele deixe claro que não há outra forma de realizar o tratamento que não seja da maneira como ele está prescrevendo. Isso é muito importante. Peça que seu médico descreva sempre a urgência, a importância de realizar esse tratamento o mais breve possível. Esqueça a palavra urgente. Não é que a palavra urgente deve com o estado relatório, mas o contexto clínico precisa estar tão claro que um juiz, ao ler isso, entenderá que não é possível esperar anos para que essa criança, para que esse adolescente, por exemplo, faça o tratamento. Em posse disso, faça o pedido ao plano de saúde e, o plano de saúde recusando, procure um advogado especialista em ação contra o plano de saúde, um profissional habituado com as regras do setor, um profissional antenado com o tema no momento e que conheça a jurisprudência. Porque este advogado, então, de posse deste conhecimento, desse bom relatório, ele poderá, então, manejar uma ação judicial, inclusive com o pedido de eliminar, a fim de determinar, buscar que a justiça determine que o plano de saúde forneça esse tratamento desde logo. Uma vez deferida a eliminar pela justiça, o plano de saúde, desde logo, estará, então, obrigado a custear o tratamento para essa criança ou para esse adolescente. Portanto, relatório médico, a recusa do plano de saúde e procure sempre um advogado especialista no setor a fim de aumentar, de potencializar as chances que você tem de sucesso numa ação como essa, porque a gente sabe, o tratamento é caro e muitas vezes de longo prazo. Boa sorte, sucesso, que tudo fique bem. Se eu puder ser útil, deixa aqui o comentário, coloca aqui sua dúvida e até o próximo vídeo. Boa sorte, sucesso, que tudo fique bem.